Vocês duas brigaram no Twitter, trocaram farpas aí. Acabou a amizade? Sim, mas também não... O que eu tinha pra falar eu já falei também. Não quero mais ficar falando sobre esse assunto, sabe? Eu acho que... É... Eu acho, não. Tenho certeza. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Então, assim, é isso. Eu não quero ficar voltando nesse assunto. Nem sobre meu ex, nem sobre... nem sobre ela. E nada. Eu realmente nem esperava a gente falar sobre isso aqui. Então, vamos mudar. Comenta sobre essa amizade com a Stephanie. O povo já tá no chat falando dessa pessoa aqui. Vocês só se juntaram por causa do ranço dela. Não, não. Cara, o que a gente mais fez foi conversar. E a gente não conversou sobre nada que a galera deve tá comentando aí no chat. A gente conversou sobre energia, sobre umas coisas que eu tava passando pessoais. Que ela é muito enérgica, sabe? Ela entende muito sobre religião também. E a gente começou a conversar com isso. Então, eu sinto que a Stephanie tem um propósito na minha vida. Que não... Não tem a ver com brigas alheias ou coisas que já aconteceram, que pode ter sido coincidência da vida. Pessoal, lhe estar amando a amizade de vocês é... Amizade, né, Ingrid? Que você é muito real. É amizade. Ah, então, não. Então, deixa eu contar isso pra você. Ah! E aí, a gente tava... A gente tava lá conversando, né? Eu já não tava tão real. Porque eu tinha saído da fazenda. Então, eu tava equilibrada. Eu tava bem calminha. E ela viu que eu tava calminha. E ela começou, tipo, me explicar esse pós, né? A Ingrid, eu também saí assim. Ela me ajudou muito com isso. Nesse pós também. É normal. Às vezes, você vai... Você não vai conseguir conversar. Às vezes, você vai estar falando. Você vai se perder no meio do raciocínio. Mas é uma coisa que acontece pós-reality. E eu dei uma... A gente deu umas flertadas. Mas acabou que a gente ficou amiga mesmo. Eu acho que é isso. Entendeu? Não... 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 Não é porque a gente... Eu não sei. Eu prefiro não falar, não.